A defesa não tão sólida como de costume, chega um zagueiro realmente para acrescentar muito. E esse jogador é o que o Corinthians estava precisando, né? Acho que é uma grande contratação. O Bruno Mendes também a gente sabe que não deve ficar. Então acho que até pensando já em perder... Ele vai para o Inter. Mais um zagueiro, ele deve ir para o Inter. Já pensando em perder um zagueiro ali de trás, ele deve sair no final do ano. E essa contratação é por um ano, pelo menos o impresso a princípio é de um ano, do Veríssimo. Então é uma reposição muito importante. Muito importante para o Corinthians, que ia ficar com problema quando a saída do Bruno Mendes. Então o Corinthians já se antecipa e já resolve um futuro problema, tendo mais um jogador de qualidade à disposição. Para você, maravilha. É, eu acho que ele chega para ser titular no Corinthians, porque o Gil, não vem jogando bem, falhou de novo contra o time do São Paulo. Falhou onde? No gol do São Paulo. É só você olhar o lance, que ele saiu. Eu olhei o lance, eu enxergo, maravilha. Também enxergo. Mas você enxerga de um jeito, eu enxergo de outro. Ainda bem que você enxerga do teu jeito, eu enxergo de outro. Então, mas você tem que respeitar o jeito que eu enxergo, eu respeito o jeito que você enxerga. Mas do meu jeito... Se você enxergou de um jeito, porém é seu. Para mim ele não falhou. Eu, na minha opinião... Isso, isso que é legal. Eu achei que ele falhou mais uma vez. Com os seus olhos. Eu achei que ele falhou mais uma vez. Aliás, ele tem falado, não foi esse jogo. Todos os jogos ele não tem do bem. Desculpa, mas não é não, não é verdade não. Não, é só passar o gol. É só você ver também do seu jeito. Do meu jeito, para mim, não. É, mas o seu jeito, do teu jeito, o meu jeito é do meu jeito. Então, mas é isso que você tem que respeitar. O meu jeito é meu jeito, o seu é o seu jeito. É isso aí. Não confunda Frei Damião com Frei Damião. São duas coisas distintas. Se você respeitar o meu, respeita o seu. Tudo bem. Então, onde ele falhou do gol? Quando ele saiu. Aí ele saiu a tabela, a bola voltou para o Luciano, ficou um cara menos. Luciano bateu para o gol. E a outra falha? Não, foi desse... Você falou que ele falou várias vezes. Mas se ele só falha... Não, falei várias vezes. Não falou várias vezes? Se eles falarem em alguns jogos. Então, alguns jogos. Agora... Aonde ele falhou aí do gol? Ele dá o bote no Juan. Ele dá o bote no Juan e o Juan Gil em cima dele. E o Murilo? Murilo ali... Mas eu estou falando dele que é o mais experiente. Então, o Gil. Mas eu estou falando do Murilo. Que eu posso falar do Murilo. Mas eu estou falando do Murilo. Eu estou falando que o Veríssimo veio para o lugar do Gil. Então, o Gil, ele tem falhado constantemente. Não tem falhado constantemente para mim, mas para você sim. É só colocar os gols que o Corinthians... É só colocar os gols aí. É. Botar os gols aí. Se o Corinthians tomar um gol por falha do Gil cada jogo, o Corinthians já sai com um gol em desvantagem, por exemplo. É certo. Chega aqui no gol... É, mas tem que respeitar o Gil, Maravilha. Mas ninguém está desrespeitando. Você está sim. Eu estou falando que ele está falhando. Você está desrespeitando, sim. Não, ele está falhando. Para mim, você está. Não, mas todo mundo já falou dele aqui. Não, eu não. Eu já falei. Você já falou que ele já falhou também aqui. Falhar era uma coisa. Agora, falar que todo jogo vai ser 1x0 por causa que ele vai falhar... Se ele falhar... Você falou. Se ele falhar... Eu não. Como ele está falhando, o Corinthians pode perder o jogo contra o time do São Paulo. Não, não pode não. Ele tem história. Ah, isso é uma história. Não pode não, porque ele é craque de bola. Lá atrás da antiga. Ele é craque de bola e é um baita jogador. Você já terminou? É, só para... Então, fechar. Então, fecha. Na minha opinião, o Corinthians contratou um zagueiro para ser titular no lugar do Gil. Tá bom. Infelizmente, o Gil não tem jogado. Já deu. Já deu. Então, tá bom. Mas você enxerga do jeito que eu enxergo de outro. Ainda bem que você enxerga do teu jeito, eu enxergo. Então, mas você tem que respeitar o jeito que eu enxergo. Eu respeito o jeito que você enxerga. Mas do meu jeito... Se você enxergou do jeito, parece eu. Para mim, ele não falhou. Eu, na minha opinião... Isso, isso que é legal. Eu sei que ele falhou mais uma vez. Os seus olhos. Eu sei que ele falhou mais uma vez. Aliás, ele tem falado. Não foi esse jogo. Todos os jogos ele não tem do bem. Desculpa, mas não é, não. Não é verdade, não. Não, é só... Para mim. É só você ver também do seu jeito. Do meu jeito, para mim, não. É, mas o seu jeito, do teu jeito, o meu jeito é do meu jeito. Então, mas é isso que você tem que respeitar. O meu jeito é meu jeito, o seu é o seu jeito. É isso aí. Não confunda Frei Damião com Frei Damião. São duas coisas distintas. Se você respeitar o meu, respeita o seu. Tudo bem. Então, onde ele falhou no gol? Quando ele saiu. Aí ele saiu a tabela, a bola voltou para o Luciano. Ficou um cara menos. Luciano bateu para o outro. E a outra falha? Não, foi desse... Você falou que ele falou várias vezes. Mas se ele só falha... Não, falei várias vezes. Não falou várias vezes? Se eles falarem em alguns jogos. Então, alguns jogos. Aonde ele falhou aí do gol? Ele dá o bote no Juan. Ele dá o bote no Juan e o Juan Gil em cima dele. E o Murilo? Murilo ali... Eu estou falando dele que é o mais experiente. Então, o Gil. Mas eu estou falando do Murilo. Que eu posso falar do Murilo. Mas eu estou falando do Murilo. Eu estou falando que o Veríssimo veio para o lugar do Gil. Então, o Gil, ele tem falhado constantemente. Não tem falhado constantemente para mim, mas para você sim. É só colocar os gols que o Cristiano colocou. É só colocar os gols aí. Botar os gols aí. Se o Corinthians tomar um gol por falha do Gil cada jogo, o Corinthians já sai com um gol em desvantagem. É certo. Chega aqui no gol. É, mas tem que respeitar o Gil, Maravilha. Mas ninguém está desrespeitando. Você está sim. Eu estou falando que ele está falhando. Você está desrespeitando, sim. Não, ele está falhando. Para mim, você está. Não, mas todo mundo já falou dele aqui. Não, eu não. Eu já falei. A Orça já falou que ele já falhou também aqui. Falhar era uma coisa. Agora, falar que todo jogo vai ser 1x0 por causa que ele vai falhar... Se ele falhar... Você falou. Se ele falhar... Eu não. Como ele está falhando, o Corinthians pode perder o jogo contra o time do São Paulo. Não, não pode não. Ele tem história. Ah, isso é uma história. Não pode não, porque ele é craque de bola. Na praia da antiga. Ele é craque de bola e é um baita jogador. Você já terminou? É, só para... Então, fechar. Então, fecha. Na minha opinião, o Corinthians contratou um zagueiro para ser titular no lugar do Gil. Tá bom. Infelizmente, o Gil não tem jogado. Já deu. Já deu. Já deu.